E a força é a principal arma do Matheus para ajudar a União a fazer bonito na estreia. O faro de gol fez ele ganhar o nome de um jogador famoso. Eu passei seis anos na base do Palmeiras e quando eu estava lá, por ser forte, alto, fazedor de gols me apelidaram de chulapa. E ficou esse nome, as coisas foram dando tudo certo com esse nome e até hoje é chulapa. E no melhor estilo chulapa, o atacante com o apelido de goleador chama a responsa mesmo. Afinal, ter nome bacana ajuda, mas os garotos aqui querem mesmo destaque pelo talento. E vai ter gol do chulapa, o chulapa original era fazedor de gols. Fazedor de gol, esse aqui também é fazedor de gols, pode esperar que vai ter dia 4.